Chucky 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 Perae dá uma voltinha pra me ver Chucky 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 Chiqui, pera aí, dá uma voltinha pra me ver Na dança ela distrai, na pista tem moral Quando ela rebola, invejosa passa mal É toda tentação que me deixa sem noção Eu fico alucinado quando mexe o popozão Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo o popozão Vai mexendo, vai mexendo Um vai mexendo, um vai mexendo o popozão Não pode escutar, o paredão toca Isso é o check-check-link, para de dançar Se tu vai, eu também vou, se tu vai, eu também vou É fé do verão, é no passinho que eu vou Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Pera aí, dá uma voltinha pra me ver Check, 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 check Check, 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 check Check, 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 check Peraê, dá uma voltinha pra me ver Dando embala no comando Suing do amor, vem, vem, vem Todo mundo no passinho Ela vai preparar o bumbu pra balançar Começa a atirar, tra, 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 tra Ela vai preparar o bubu pra balançar Começa a atirar, trá, 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 trá Na dança ela destrói, na pista tem moral Quando ela rebola, invejosa passa mal É toda tentação que me deixa sem noção Eu fico alucinado quando mexe o poucozão Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o poucozão Vai mexendo, vai mexendo, um vai mexendo, um vai mexendo o poucozão Não pode escutar, o paredeia toca Isso é o cheque, cheque, link para de dançar Se tu vai eu também vou, se tu vai eu também vou Isso é do verão, é no passinho que eu vou Cheque, 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 cheque Pera aí, dá uma voltinha pra viver Cheque, 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 cheque Pera aí, dá uma voltinha pra me ver